Mano, partiu dar uma causadinha de Corvetão nessa praia, né? Afinal, tamo em Balneário Camboriú. E aí, galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Ó, por quê, mano? Ó, tamo aqui, mano, na praia, tá ligado? E galera, mano, eu quero dar uma causadinha hoje. Hoje eu quero dar um rolinho de Corvetão aqui na praia. E, mano, tô muito ansioso aí pra ver como que vai ser esse rolê. Eu tô com a minha câmera 360, com várias GoPro, então vai dar pra usar uma qualidade muito louca. E cês viram que o apartamento que eu tô aqui é de frente pra praia, então a gente já vai sair causando. Vamos descer ali pra cês verem o jeito que tá o mar. Vamos lá ver com o carro. Olha aí que belezinha, rapaziada. Olha que belezinha, hein, mano? Vamos pra praia, mano. Ah, moleque. Então, né, cês sabem. Bom, arrumei aqui as coisas, já tô com roupa de praia. Vamos lá embaixo pegar o Corvetão no estacionamento e partir o causado. Se vocês estão curtindo esses vídeos aqui na praia e querem que eu faça mais, se inscreve aqui no canal, principalmente quem é novo. Que daí eu dou um jeitinho, só trazer vídeo assim, mano, pancada pra vocês. Bora lá. Bom, rapaziada. Vamos no rolezinho. Mano, como será que tá indo aqui com a câmera 360, hein? O ângulo, cês viram aí, mano. O ângulo que pega essa câmera é pancada demais. Mano, pode calma lá, velho. Acabou de sair aqui com o Corvetão. Com o Chebetão vermelho. É, moleque. Ai, eu vi ela olhando, hein? Eu vi ela olhando, hein? Eu vi ela olhando, hein? Beleza? Aí sim. Valeu, valeu, valeu. Causando, hein, rapaziada. A aventura na praia é sucesso, mano. Elas causam demais, velho. Elas causam muito. Cês não têm noção, tá ligado? Causam muito mesmo, mano. E a camerazinha, aí tiozinho, ouvi um tiozinho ali. Tá tipo GTA aquela câmera, eu acho, hein, mano? A ideia é que deve tá tipo GTA, galera. Deve tá tipo GTA. Só que não tá 360, não dá pra girar quando vê ela, né? Quando eu era criança, eu nunca imaginei, tá ligado? Essa mesma parada que eu já é criança, né, os caras. Vai com. A vetina calza, mano. A vetina vai calçando, velho. Vai com. Não mudou a horária sinal, não. Uma peça aí, 1.200 É bravo, hein? Ué? Não entendi nada Mano, aqui dentro não dá pra ouvir muito, mano Os outros falam, sabe? Tipo assim, abafa bastante aí A voz Tiazinha tem que tirar uma foto do carro Fica com orgulho na hora que eu olhei, tá ligado? Nossa senhora, parando tudo aqui, mano Vou ter que dar um rolê também pra outro lado Olha a parteira ali, atrás Aquela roda de gigante ali, mano Eu acho muito louca, tá ligado? Imagina aquilo ali, cheio de luz, mano Não tá alçando não, rapaziada A leteira chega, chega daquele jeito Daquele jeitão Daquele modelo, tá ligado? Tá ligado? É o seguinte, mano Vou ter um finalzinho aqui, ó Vamos lá Tranquilo? Valeu Lesão brabo, hein, mano? Olha as motos aí Nossa senhora, hein, tio? Cê é louco, hein, filho? Passando aqui a pontezinha, ó Que loucura aqui também Mano, pra verdadeira tá demais, velho Tá causando muito Snap, tá causando demais, velho? Demais mesmo, tá ligado? Tá causando é muito no sinal ainda Tá doida? Para tudo, mano Para tudo, corveteira Deixa o likeão aí, mano Deixa o likeão lá nesse vídeo, gente Mano, vou ter que voltar naquela parte ali Pra causar de novo, velho Vou ter que voltar lá Pra causar de novo Nossa, olha essa mercedona, mano Essa aí é brabo, hein, filho? Essa aí é brabo, hein? Ai, papai Ai, papai Para, mano Permeteira, tá causando muito, tio Tá causando muito Tá parando tudo, mano Cidade bonita Caiu na ciclovia Na próxima aqui Eu já li, já vou entrar pra praia, hein, mano Na próxima aqui eu já vou entrar pra praia É, 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 moleque Ih, o louco Mano, todo mundo olha Com vergonha, tá ligado? Já tem um pouco de vergonha Confesso que é da hora Mas, sei, mano Tá louco? Tá em berro muito, mano Deve tremer o prédio, mano Não é possível, mano Eu ia falar pra você O ronco do Corvetão é alto, mano Queria ver o ronco do meu carro Passando Tampa calvadinha aqui, hein Essa beira da praia tá estralando, hein, mano Isso que é Agora é 5 horas da tarde De 6 horas Acho que 6 horas já 6 horas da tarde O pessoal caminhando Tô lhe, né, mano Eu gosto de parar tudo, velho Essa câmera do Need for Speed A câmera do Need for Speed Melhor investimento na vida Que eu já fiz Eu acho muito louco, tá ligado? Toma Mano, sempre aparece um de moto Não sabe Moleque Gosto de até uma Dá até falta de voz, tá ligado? Hum? Ah, moleque E aí, beleza? Aê O Neymar me cumprimentou ali O cara é igual o Neymar Opa Mano, o cara ali tá louco, hein Tem o cara ali tombando Tá uma ventania, né Isso que é o vento, né Que tá muito forte Beleza Amigo do Londrina lá, hein Oi Londrina É nóis Londrina é foda Vai bonear o cabrinho também, moleque Aqui é finalmente o louco Caraca, moleque Cara com o piazão ali E aí Mano, aqui já botou todas as pessoas que estavam aqui, parece Já é uma nova coisa, já Mano, vou fazer o seguinte aqui, rapaziada Vamos ver de qualquer Eu vou subir na tal da praia brava, mano Vou dar causadinha por lá também, né Aquela causadinha por lá também, né O que vocês acham? E aí Vai lá, é mundo E aí, vagabu Você deve ser do Paraná, não tem vídeo Beleza Mas nesse dia aqui é chique, hein, mano Olha que misturinha da hora Montanha As novinhas passando Sabia onde que é o radar Aqui tem um radarzinho Olha, eu tô aqui a 49 km por hora Passando de velocidade, mano Às vezes o barulho do carro tá tipo Tá estrondando por causa que ele Ele ronca forte, né, mano Ainda mais no manual Só que na verdade O bagulho tá doido E aí, mãe E aí É, forte de giro Fiquei logo no modo trek aqui agora Ficou bom que nunca mais aquele simão, sabe Mano, a botinha do cara tá berrando, hein, velho A botinha do cara tá berrando, hein Aí, mano Tamo na beira da praia aqui, velho Na beira da praia já, hein, mano É ali que daí vai ver Se vai causar aqui também Se só causar lá naquela praia Tá ligado, acho que causa em todo canto esse carro Igual eu falei pra você É um sonho isso de criança, moleque Ai, ai, ai Vou abrir, rapaziada É, passou, acho que passamos, hein, mano É que passamos Tá ligado E aqui agora Nossa, olha que bonito, mano Caramba, mano Que bonito, velho Muito bonito, velho Você é louco Olha isso Mas tá bem tranquilinho aqui a praia, mano Galera, eu achei que a gente ia pegar E ficar abrindo ali com o carro, mano Ainda bem que não caiu da brisa, né, mano Eu tô achando que o documento não tá nem aqui, mano Eu tava procurando o documento do carro E eu não achei Eu tô achando que ficou lá em Londrina, mano Tô achando que ficou lá em Londrina O documento do meu carro Acho que eu vim sem Mas pelo menos eu acho que parece que não é mais obrigatório Então, tipo assim Não vou correr o risco aí De, assim, pegarem, tipo E pararem É, levar a multa Porque ela sem documento E isso puxa pra placa E já era, tá ligado Com as naves ali E as naves, vê aí Você é louco, filho Ah, não vai chegar a coma Ah, uma puxada Para ou não? Para tudo ou não? Você é louco Você é louco, filho Para é tudo, pai Cormeteiro zica, mano Nossa senhora Parou, foi tudo ali, mano Olha que também É só destrala, mano Tá pega Muita perda Pro e tudo mais, papai Não é brabo Não é brabo, papito Chambra Vou virar nessa ruazinha aqui E vou atrás de um posto de gasolina, mano Porque o Corveteira tá bebendo Tá ligado? Eu acho que não vai ficar sem gás, mano É a maior ruazinha que eu vi lá De Corvetão ainda Ai, ai, ai Mas o Corvetão aguenta Corvetão aguenta Corvetão forte Agora só não sei se a camerazinha aguenta lá atrás Tá ligado? Deve estar sofrendo, mano A camerazinha ali atrás dele tá morrendo Ixi Vamos ver, vamos ver, vamos ver E aí? Olha o Mike que tem É, olha o Mike que tem Mano do céu Um baile aqui E aí? Beleza? Braia, Braia Braia, foi o teu Braia Beleza Tchau Moleque, do céu Paramos tudo, tio Paramos tudo Deixa o like, não Vocês querem que o vídeo mais causando assim Mais vídeo causando desse Mas vocês já deixam o like aí pra mim, mano Que eu vou trazer Vocês tem que deixar muito like mesmo Muito like Muito, mas muito like Tá ligado? Bom Voltar lá pra praia agora, mano Lá pro AP Que tem a praia lá na frente E vamos ver o que eu vou aprontar mais ainda nessa cidade Se eu vou causar à noite também De repente eu faço um vídeo à noite Ou até junto com esse Então, mano Vamos voltar lá Mano, o negócio é o seguinte Voltei aqui pro apartamento E agora eu vou fazer um rolê noturno Tá ligado? Esse rolê à tarde foi pancada E eu tenho certeza que vocês gostaram demais Então, mano Vamos fazer um rolê noturno agora Então já vai deixando o like no vídeo E aguarda o próximo, mano Que vai tá pancada também Porque hoje é sabadão E eu tô saindo aqui agora Pra fazer um rolê noturno Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui Amanhã eu tô de volta Queria agradecer todo mundo Que tá aqui acompanhando o canal Muito obrigado mais uma vez E até a próxima É nóis Valeu Fui! Tchau, 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 tchau E aí